Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Enfrente de assistência de enfermagem ao pré-natal. Vamos falar aqui hoje sobre o cálculo da idade gestacional e da data provável de parto. Muitos têm dificuldades de realizar este cálculo, principalmente na hora das provas de concursos e residências. Então vamos aqui, através desse vídeo, desmistificar esse cálculo para você conseguir fazer com muita facilidade. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos Enfrente! Bom pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui hoje falar sobre o cálculo da idade gestacional e da data provável de parto. Mas antes disso, já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga as nossas redes sociais, nossa página no Instagram, nosso Facebook e acesse também o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br Porque lá no nosso site você vai encontrar materiais em PDF e cursos completos preparatórios aí para você que está focado nos concursos públicos e residências na área da saúde. Então não deixe de acessar o nosso site, www.enfrenteenfermagem.com.br O link do site está aqui na descrição deste vídeo. Bom pessoal, vamos seguindo então para o nosso vídeo de hoje. O primeiro passo para a gente fazer o cálculo aqui da idade gestacional é a identificação da DUM, que é a data da última menstruação, que corresponde ao primeiro dia do último ciclo menstrual referido aqui pela mulher. Então a DUM, que é a data da última menstruação, corresponde ao primeiro dia de sangramento do último ciclo menstrual referido pela mulher. O que acontece quando a gente faz essa pergunta para a mulher ali no consultor? Muitas sabem a data da sua última menstruação e muitas não sabem dizer. Nós temos aquela mulher que quando você pergunta a DUM, ela fala uma data para você, mas não necessariamente ela está falando do primeiro dia desse ciclo menstrual. Às vezes ela está falando do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto dia. Ela não tem clareza de que a informação que está sendo procurada é o primeiro dia desse ciclo menstrual. Então quando a mulher verbalizar para nós uma determinada data, como sendo a DUM, nós vamos apenas perguntar, este dia foi o dia que começou a sua menstruação? E pode ser que nesse momento ela fala, nossa, não, não foi o dia que começou. Eu não sei dizer o dia que começou, falei para você porque foi mais ou menos esse dia, né? Então nesse caso ela não tem a informação correta. E tem aquela mulher que não sabe de jeito nenhum, ela não sabe especificar de nenhuma forma a data da última menstruação. Mas essa é a primeira informação que a gente vai precisar para realmente, né, fazer o cálculo aqui da idade gestacional, tá? Então a gente sempre vai se certificar de que realmente essa mulher está se referindo ao primeiro dia desse ciclo menstrual que nós estamos ali procurando saber, beleza? Nós temos aqui vários métodos para o cálculo da idade gestacional. Nós vamos ter aqui métodos que serão aplicados quando a DUM é conhecida, então quando a mulher sabe referir a data da última menstruação. E nós vamos ter método que a gente pode aqui aplicar, né, técnicas que facilitam quando a mulher ali não sabe referir a sua DUM. Então quando a gente tem aqui a DUM conhecida e certa, né, quando a mulher realmente tem certeza daquela DUM, nós podemos fazer o uso aqui do calendário para fazer o cálculo dessa idade gestacional. O uso do calendário aqui, ele é sem dúvida o método de escolha, né, para se calcular a idade gestacional naquelas mulheres que têm o ciclo menstrual regular, que não está em uso de método anticoncepcional hormonal. Como que funciona aqui o uso do calendário? Nós vamos aqui somar o número de dias do intervalo entre a DUM, que é a DUM que ela referiu, e a data da consulta, né? Então a gente vai pegar a data da DUM e a data da consulta. E aí nós vamos somar o número de dias que está dentro desse período aqui, entre a DUM e a data da consulta. E depois que a gente soma, a gente divide o valor total por 7. E dessa forma nós vamos ter aqui o resultado, né, da idade gestacional em semanas, tá? Nós vamos ver isso aqui na prática já já com alguns exercícios para facilitar o seu entendimento. Mas isso aqui é apenas para você saber que é o método aqui de escolha que a gente tem para o cálculo da idade gestacional, beleza? Nós temos também uma outra forma, né, de fazer esse cálculo quando a DUM é conhecida e certa, que é o uso do disco, né, que é o gestograma, tá? Esse método aqui, ele não é tão comum, principalmente na enfermagem, né, a gente acaba utilizando o cálculo pelo calendário. E hoje em dia nós temos inclusive aplicativos, né, que realizam esse cálculo de forma automática. O gestograma não é tão utilizado, embora alguns médicos prefiram, né, utilizar esse instrumento, mas é uma forma também bem prática da gente fazer o cálculo da idade gestacional. A gente vai pegar esse gestograma, nós vamos colocar uma setinha que vem nele, tá, sobre o dia e o mês que corresponde ali ao primeiro dia e mês do último ciclo menstrual dessa mulher e nós vamos observar ali o número de semanas que vai ser indicado, tá, no dia e mês da consulta atual. Então é um material que faz esse cálculo de uma forma bem tranquila, bem fácil, mas ele não é muito utilizado, né, principalmente para as provas, né, no dia da prova você não vai ter um gestograma para você fazer o cálculo. Lá nas provas, geralmente, o que a gente mais tem realmente é o uso do calendário e é por isso que muitas pessoas têm dificuldade, né, porque a gente não tem nenhum instrumento que facilita ali no momento o nosso cálculo. Nós temos também, então, outra forma, né, de calcular a idade gestacional quando a DUM ela é desconhecida, né, então a mulher não sabe dizer a DUM, mas ela sabe o período do mês em que essa menstruação aconteceu. Então para aquela mulher que não sabe realmente especificar, né, o primeiro dia do último ciclo menstrual dela, o que a gente vai fazer? Nós vamos procurar saber se pelo menos ela sabe em que período esse ciclo menstrual começou. Nós vamos perguntar para ela, você sabe me dizer se a sua menstruação começou no início do mês, no meio do mês ou no final do mês? Ela provavelmente vai saber te dar essa informação, tá? Ela pode não saber a data, mas ela sabe dizer se foi no comecinho do mês, se foi no meio, se foi no final. Porque dessa forma nós conseguimos estimar aqui a DUM dela. Então nesse caso aqui, se o período aqui foi no início do mês, nós vamos considerar a DUM como sendo o dia 5, tá? Então a gente vai usar o dia 5 daquele mês como a DUM dessa mulher, porque ela não sabe dizer, mas ela sabe dizer o período em que esse ciclo menstrual começou, tá? Se foi no meio do mês, nós vamos considerar a DUM como sendo, então, o dia 15. E se foi no fim do mês, nós vamos considerar a DUM dia 25. Esse método aqui vai ser aplicado para aquela mulher que não sabe dizer a DUM, mas ela sabe em que período a menstruação dela aconteceu, tá? Então nós vamos utilizar esse método aqui, beleza? Nós temos também uma outra forma, né, de calcular a idade gestacional, quando a data e o período da última menstruação são desconhecidos. Então nesse caso aqui, a mulher não sabe nem a data e nem o período. Ela não sabe dizer se foi no começo, no meio ou no fim do mês, e também não sabe a data dessa DUM. Então nesse caso, a gente vai conseguir estimar a idade gestacional e a data provável do parto, determinando por aproximação, basicamente aqui, pela medida da altura do fundo do útero e pelo toque vaginal, além também da gente procurar a informação, né, sobre a data de início aqui dos movimentos fetais, quando essa mulher aqui já estiver identificado, né? Geralmente os movimentos fetais aqui, eles começam a surgir entre 18 e 20 semanas de gestação, né? Então a gente pode procurar essas informações também, fazer essa medida para a gente conseguir fazer aqui esse cálculo. Então a gente pode utilizar a altura uterina e o toque vaginal, considerando aqui os parâmetros, né, que são aplicados, tá? A gente vai ver agora. E quando não for possível a gente determinar aqui, clinicamente, a idade gestacional, nós vamos então solicitar o mais precocemente possível a ultrassomografia obstétrica, né, a ultrassom obstétrica, que vai com certeza ajudar muito aqui a identificar essa idade gestacional. Então quando a gente faz aqui a medida, né, da altura do fundo do útero, a gente vai ver que tem alguns parâmetros, né, que a gente pode utilizar para entender qual que é aqui a idade gestacional dessa mulher. Porque quando a gente faz a medida, até a sexta semana aqui de gestação, a gente não tem alteração do tamanho aqui do útero. Na oitava semana de gestação, o útero já corresponde ao dobro do tamanho normal, né? Então ele já dobrou aqui de tamanho, certo? Na décima semana de gestação, o útero corresponde a três vezes aqui o tamanho habitual. Então aqui ele já triplicou de tamanho. E na décima segunda semana, o útero ele está enchendo a pélvica, de modo que ele passa a ser palpável aqui na sínfise pública, né? Então se eu consigo aqui perceber que o útero está enchendo a pélvica e está sendo palpável na sínfise pública, essa mulher provavelmente está aqui na décima segunda semana de gestação. Então o útero está aqui, ó, neste local, tá? Aqui seria a décima segunda semana de gestação. Na décima sexta semana aqui, ó, de gestação, o fundo uterino ele está entre a sínfise pública, né? E a cicatriz umbilical, tá? Então a gente também consegue estimar se o útero estiver aqui nessa região, se a gente conseguir palpar o fundo uterino aqui, a gente vai entender que essa mulher, então, está na décima sexta semana de gestação, beleza? Na vigésima semana aqui, ó, de gestação, o fundo do útero vai estar aqui na altura da cicatriz umbilical. Então se no momento aqui da medida da altura uterina você localizar o fundo uterino aqui na altura da cicatriz umbilical, significa que essa mulher está provavelmente na vigésima semana de gestação, tá? E a partir daqui, né, a partir da vigésima semana de gestação, a gente vai ter uma relação muito direta entre as semanas da gestação e a medida da altura uterina. Só que aqui, nesse caso, né, nessa faixa aqui, esse parâmetro, ele acaba sendo menos fiel a partir da trigésima semana de idade gestacional, porque aí a gente já tem muitas variações aqui em relação à localização desse fundo uterino. Então é uma forma também de você estimar aqui, né, a idade gestacional dessa mulher quando ela realmente não sabe dizer nada sobre a DUM e nem sobre o período que seu último ciclo mensual aconteceu. Nós vimos aqui até o momento, né, sobre o cálculo da idade gestacional. Vamos ver agora como que é feito o cálculo da data provável de parto. Bom, pessoal, para fazer o cálculo da data provável de parto, nós vamos utilizar uma regrinha que é chamada de regra de naegueilo, tá? Essa regra é bastante tranquila de ser utilizada, mas nós temos aí muitas dificuldades, né, sendo encontradas principalmente na prática e na hora da prova. Para fazer o uso dessa regra, nós sempre vamos calcular a data provável de parto levando em consideração aqui que a duração média, né, de uma gestação normal é de 280 dias ou o que a gente chama de 40 semanas. Então, isso aqui é o tempo, né, normal que a gente entende que é da duração aqui de uma gravidez. Então a gente vai considerar isso aqui mediante a utilização aqui do calendário. Com a utilização do disco, né, que é o gestograma, para a gente encontrar essa data provável de parto vai ser mais fácil porque a gente só vai colocar lá a seta em cima do dia e o mês que corresponde ao primeiro dia, né, da última menstruação e vai observar a seta na data indicada lá como data provável do parto, né. Então o gestograma, ele faz isso com facilidade. Mas para a gente calcular, a gente precisa ter noção de tudo isso, tá? Então como que a gente faz o uso aqui da regra de naegueilo para determinar a data provável desse parto? Nós vamos aqui somar sete dias ao primeiro dia da última menstruação daquela mulher. Então a gente primeiro precisa entender qual que é o primeiro dia da última menstruação daquela mulher que é a DUM, né. Então a gente vai encontrar a DUM e a essa DUM nós vamos somar aqui sete dias, né. Então a gente vai somar sete dias com a DUM. E nós vamos também subtrair três meses ao mês em que ocorreu a última menstruação. Então a gente vai procurar identificar em que mês, né, que aconteceu essa última menstruação e vamos aqui subtrair desse mês três. ou ao contrário disso a gente pode ter a adição de nove meses, né. Então nós vamos adicionar nove meses quando corresponder aqui aos meses de janeiro a março, tá. Então de janeiro a março a gente soma nove meses aqui ao mês em que ocorreu a última menstruação, tá. Se não for aqui de janeiro a março e se for os outros meses subsequentes a gente vai então subtrair três meses. Fique tranquilo porque a gente já vai ver isso aqui na prática daqui a pouco, tá. Nos casos em que o número de dias encontrado aqui for maior do que o número de dias do mês então às vezes quando a gente vai fazer a conta lá a gente encontra um número de dias maior, né, do que o número de dias que tem naquele mês. Nesse caso a gente vai passar os dias excedentes para o mês seguinte sempre adicionando um ao final do cálculo ali do mês, tá. Então vamos ver aqui na prática exemplos para ficar mais fácil para você entender essa regra de naegueiro. Bom pessoal nós temos aqui então um exemplo, tá, para a gente fazer o cálculo. Então vamos supor que aqui a gente está falando de uma mulher que tem a DUM dia 13 do 8 de 2010. Então essa aqui é a data da sua última menstruação, tá, dia 13 do 8 de 2010. Seguindo a regra de naegueiro o que que a gente viu? Que a gente tem que somar sete dias ao primeiro dia, né, da última menstruação. Qual que é o primeiro dia dessa última menstruação? É o dia 13. Então o dia 13 aqui é o dia dessa última menstruação, tá. Então nós vamos somar aqui a esse dia o número 7, tá. A gente vai somar sete aqui a esse primeiro dia da menstruação o que vai dar aqui um total de 20, certo. Em relação ao mês nós vamos aqui subtrair três meses ao mês em que ocorreu a última menstruação, né. Nós vimos na regrinha de naegueiro que a gente subtrai três meses ao mês em que ocorreu a última menstruação. exceto nos meses de janeiro a março, né. Porque quando for os meses de janeiro a março a gente vai adicionar nove meses, tá. Caso contrário a gente vai subtrair. Então qual foi o mês aqui? Foi o mês de agosto oito. Então a gente vai subtrair aqui três meses desse oito. Subtraindo nós vamos chegar aqui ao mês cinco, beleza. E aí nós vamos passar isso aqui para o ano seguinte. Ela teve a DUM aqui em dois mil e dez. Então a gente vai considerar como o ano aqui dois mil e onze, tá. Então resumindo pessoal essa data provável de parto aqui vai ser o dia vinte do mês de maio de dois mil e onze, beleza. Então bem tranquilo aqui seguindo a regra de naegueiro. Vamos ver mais um exemplo, tá. Nós temos aqui uma DUM que é do dia dez de março de dois mil e nove, beleza. Então nesse caso nós vamos adicionar sete ao primeiro dia aqui desse ciclo menstrual que é dez. Então nós vamos pegar o dia dez e somar sete, né. O que vai me dar aqui um total de dezessete, beleza. Em relação ao mês nós vamos primeiro ver se corresponde de janeiro a março. Porque se for de janeiro a março a gente vai adicionar nove. Se não for a gente vai subtrair três. No caso aqui a gente vê que é março, né. Então como você viu lá no mês de março a gente adiciona nove meses, tá. Então a gente vai pegar aqui o mês de março e adicionar nove meses, beleza. Fazendo isso nós vamos chegar aqui a doze. E nesse caso aqui o ano vai ser o mesmo, tá. Então a gente vai considerar aqui o ano de dois mil e nove. Então essa data provável de parto vai ser o dia dezessete do doze de dois mil e nove, beleza. Porque a DUM aqui que ela conheceu foi em março de dois mil e nove. Se essa gestação durar aqui as quarenta semanas que é o normal obviamente essa gestante ela vai ter o bebê aqui no mesmo ano, tá. Então a gente vai considerar aqui o mesmo ano de dois mil e nove, tá. Então essa aqui vai ser a DPP, beleza. Nós temos também aqui uma outra situação. Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui uma DUM que é dia vinte e oito do um de dois mil e doze, né. Como que a gente vai fazer aqui, tá. Nós vamos ver aqui que o dia é vinte e oito. Então a gente vai pegar vinte e oito e vai somar com sete. Lembra que a gente adiciona sete ao primeiro dia desse ciclo menstrual. Se a gente for fazer essa conta aqui, né, vinte e oito mais sete nós vamos chegar aqui em trinta e cinco. Trinta e cinco. Mas você sabe que trinta e cinco nem um mês tem trinta e cinco dias. Então não dá pra gente usar trinta e cinco. Então nos casos em que o número de dias aqui encontrado, né, for maior do que o número de dias que a gente tem dentro de um mês a gente vai passar os dias excedentes aqui para o mês seguinte, tá. Então nesse exemplo aqui a gente tem quatro dias aqui que estão se excedendo, né. A gente poderia ter trinta e um dias. Agora trinta e cinco não tem como, né, gente. Então quatro dias estão sobrando aqui. Estão excedendo porque o mês de janeiro aqui ele tem trinta e um dias, tá. Então o resultado dessa soma aqui para o dia, né, de acordo com a regra seria trinta e cinco. Mas esses quatro dias excedentes a gente passa para o mês seguinte que vai ser o mês de fevereiro. Então como a gente passou aqui para o mês seguinte, né, para o mês de fevereiro o dia aqui não vai ser trinta e cinco vai ser o dia quatro de fevereiro, né. Porque a gente está passando para cá o mês de fevereiro, beleza. Nós estamos considerando esses quatro dias excedentes. E aí seguindo a regra de Naegheilo o que a gente tinha lá? Que quando correspondesse aos meses de janeiro a março a gente adiciona nove meses. Então nós vamos adicionar aqui nove, tá. Isso aqui vai me dar um total de onze. Então o mês aqui vai ser no final novembro. E além disso nós vamos adicionar aqui um ao final do cálculo do mês. E em relação ao ano a gente vai considerar aqui também o mesmo ano. Então nesse caso essa data provável de parto vai ficar no dia quatro de novembro, né, de dois mil e doze, ok? Então com base nesses exemplos, né, deu para você entender como que é feito o cálculo, né, dessa data provável de parto aqui dentro da regra de Naegheilo. Nós temos também isso caindo em provas, né, de concurso público e residência. Então vamos ver agora algumas questões de provas mesmo, anteriores, para a gente conseguir chegar aqui no gabarito, tá. Nós temos aqui uma questão que fala o seguinte. No cálculo da idade gestacional e a data provável do parto, quando a data e o período do mês da última menstruação não forem conhecidos, a idade gestacional será inicialmente determinada por aproximação, basicamente pela medida da altura do fundo do útero e pelo toque vaginal, além da informação sobre a data de início, né, dos movimentos fetais. Ao exame físico de uma gestante na palpação obstétrica, o enfermeiro identifica o fundo uterino entre a sínfise pública e a cicatriz umbilical. A idade gestacional aproximada dessa gestante é de... Bom, pessoal, aqui nesse caso, né, a gente tem uma situação de que a idade gestacional, ela está sendo calculada utilizando ali a medida da altura do fundo do útero. E nesse caso aqui está falando que o enfermeiro identificou que o fundo uterino aqui está entre a sínfise pública e a cicatriz umbilical. Com base no que a gente viu lá, né, na nossa aula, quando nós temos aqui o fundo uterino, né, localizado entre a sínfise pública e a cicatriz umbilical, ele está aqui, ó, com 16 semanas de gestação, tá? Então, nós temos aqui uma mulher que está na 16ª semana de gestação, tá? Então, olhando aqui entre as afirmativas, ó, 16 semanas é justamente a afirmativa A. Esse aqui, com certeza, é o nosso gabarito, beleza? Próxima questão. Gestante AMG, 23 anos, moradora de Curitiba, gesta 3 P1A1, dum, 13 de setembro de 2019. Compareceu em uma UBS no dia 20 de dezembro de 2019 para acompanhamento do seu pré-natal. Após a avaliação realizada pelo profissional de saúde, a AMG solicitou ao profissional que lhe informasse qual seria a sua idade gestacional naquele dia e sua data provável do parto. Para isso, o profissional utilizou a regra de Naigueilo e apresentou em semanas a idade gestacional. Com base nos dados acima, é correto afirmar que a idade gestacional dessa gestante é. Bom, para a gente olhar aqui as afirmativas, primeiro a gente vai ter que calcular essa idade gestacional e essa data provável de parto, senão a gente não consegue aqui chegar nesse gabarito, tá? Então vamos aqui fazer o cálculo já, beleza? Nós vimos aqui que ela tem a DUM, né? Então a DUM dela dia 13 de setembro de 2019, né? Então a DUM aqui é 13 do 9 de 2019, beleza? A gente já viu que pela regra de Naigueilo, o que a gente faz? A gente soma 7 ao primeiro dia aqui desse ciclo menstrual, a gente subtrai 3 ao mês, quando no caso aqui não é dos meses de janeiro a março, que é o caso aqui, aqui tá no mês 9, e em relação ao ano a gente vai adicionar 1, né? Porque a gente vai passar para o ano seguinte. Então a DUM dessa gestante aqui vai ser 13 mais 7, que vai dar 20, beleza? 9 menos 3 é 6, então o mês aqui é junho. E o ano adicionando 1 vai ser o ano de 2020. Então a gente já encontrou aqui a data provável, né? De parto dessa gestante. Então vamos ver aqui no gabarito se a gente já encontra essa opção, ó. DPP 20 de junho de 2020. Beleza, né? É isso aqui que a gente encontrou, tá? Mas a gente tem também uma outra afirmativa aqui com essa DPP. As outras não, as outras são 20 de julho de 2020, né? Que não é o caso. 6 de junho de 2020 também não é. Também 6 de junho de 2020. Essa daqui também não se aplica. Então por enquanto a gente fica entre a alternativa A e a alternativa E. Então a DPP a gente já tem que é a data provável de parto. Agora a gente precisa chegar aqui na idade gestacional, né? Para a gente conseguir chegar no gabarito, beleza? Para isso nós vamos ver aqui em que dia, né? Que essa mulher está aparecendo na consulta, né? Ela compareceu aqui no dia 20 de dezembro de 2019. Então para fazer aqui o cálculo da idade gestacional o que a gente vai fazer? A gente vai somar o número de dias entre a DUM e a data da consulta. A DUM a gente já viu aqui que é dia 13 de setembro de 2019. E a consulta dela está acontecendo no mesmo ano, né? Em 2019 só que no dia 20 de dezembro. Então desse mês aqui de setembro, né? Que a DUM dela já se passaram 13 dias. Então depois disso nós vamos ter mais 17 dias porque o mês de setembro é um mês que tem 30 dias, tá? Então para setembro a gente vai contar 17 que é o número de dias que falta a partir dessa DUM. Depois a gente vai ter o mês de outubro onde a gente vai também ter 31 dias e o mês de novembro que é 30 dias e nós vamos ter aqui o mês de dezembro. No mês de dezembro a gente viu que é justamente o mês em que a consulta está acontecendo e a consulta aqui foi no dia 20. Então a gente só pode contar até o dia 20 de dezembro. A gente vai somar todos esses dias aqui que vai dar 98, tá? E depois a gente vai dividir esse 98 aqui por 7 que vai me dar aqui um total de 14 semanas. Então 14 semanas é a idade gestacional aqui dessa mulher. Então com isso aqui a gente chega que o gabarito é a afirmativa A 14 semanas porque a E fala 15 semanas, tá? Então gabarito aqui letra A. Então você precisa saber quantos dias tem em cada mês, né? para conseguir realmente fazer aqui esse cálculo, beleza? Vamos aqui ver mais uma questão sobre isso, tá? Em 14 de fevereiro de 2020 a enfermeira durante uma consulta de pré-natal calculou a idade gestacional com base na data da última menstruação informada pela paciente que é dia 1 de novembro de 2019. Assim, a idade gestacional aqui estimada é D. Então aqui no caso quer saber a idade gestacional, né? dessa mulher, tá? Para isso a gente precisa de duas informações a gente precisa da D. E a data da consulta data da consulta, beleza? E essas duas informações a gente tem aqui no enunciado, né? A D. 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 Foi em fevereiro, no dia 14. Então, a gente vai considerar só até o dia 14 de fevereiro. Isso aqui corresponde ao número de dias entre o intervalo da DUM para o dia da consulta, né? Então, somando tudo isso aqui, gente, a gente vai chegar em 106 dias. Agora, a gente vai pegar esses 106 e vai dividir aqui por 7. O resultado aqui vai ser de 15 semanas, com o resto da divisão aqui igual a 1, tá? Então, vai dar 15 semanas e 1 dia. Mas, se a gente for olhar aqui nas afirmativas, a gente só tem semanas, né? A gente não tem dias. Então, nesse caso, a gente vai considerar, obviamente, aqui como gabarito, a letra B, 15 semanas. Para você realmente se familiarizar com essas regrinhas, você precisa treinar bastante, tá? Então, você precisa resolver mais questões além dessas que a gente está vendo aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.